Boa noite, meus amigos e minhas amigas, acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos resolver outra questão de exames de suficiência hoje juntos? Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde eu estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que estão disponibilizados aí pra você Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv Dê um like lá, siga também no Instagram, arroba contabilidade tv e Primeiro exame de suficiência de 2016, questão 06, assunto DFC, demonstração do fluxo de caixa Vamos lá Seis, uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados extraídos da contabilidade referente ao ano de 2015 Receita de vendas, R$ 90.000,00, variação positiva de contos a receber, R$ 60.000,00, pagamento a fornecedores, R$ 20.000,00, compra à vista de ativo imobilizado, R$ 15.000,00 A variação de contos a receber deveu-se única e exclusivamente a recebimentos de vendas de mercadorias efetuadas no período Com base nos dados apresentados, o K gerado nas atividades operacionais foi D Letra A, R$ 10.000,00, B R$ 25.000,00, C R$ 40.000,00, D R$ 115.000,00 Vou pedir pra vocês pausar o vídeo e tentar responder, daqui a pouco eu tô de volta E aí pessoal, tentou responder aí como é que foi? Tá fácil? Vou dar uma dica aí pra vocês Vamos ler aqui juntos a classificação e segundo o CPC, o que significa atividades operacionais Essa dica vai ajudar muito a resolver essa questão As atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade E outras atividades que não são de investimento, então um pouco de financiamento Exemplos de fluxo de caixa que decorrem das atividades operacionais são Vamos aqui aos exemplos aí de atividades operacionais no fluxo de caixa Recebimento de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviço Recebimento de caixa decorrente de royalties, honorários, comissões e outras receitas Pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços Pagamento de caixa a empregados ou por conta de empregados Recebimento e pagamentos de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, anuidade e outros benefícios de apólice Pagamentos de restituição de caixa de imposto sobre a renda Menos que possam ser especificamente identificados com as atividades de financiamento ou de investimento E recebimento e pagamento de caixa de contratos mantidos para negociação imediata Ou disponíveis para venda futura Então conhecendo aqui o CPC e os itens se enquadram aí como atividades operacionais O que é mais fácil é responder essa questão Pois aqui ele quer combar os dados apresentados o caixa gerado nas atividades operacionais apenas Então você vai ter que olhar a dica que eu dei ali atrás e encaixar aqui O que é atividade operacional aqui e o que não é O que não for você descarta e vai apenas fazer aí o fluxo de caixa com as atividades operacionais Novamente eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder Daqui a pouco eu estou de volta e a gente vai resolver ela aí juntos E aí pessoal, pausou o vídeo e tentou responder? Bom, para facilitar aqui a resolução eu coloquei do lado esquerdo o enunciado E do lado direito a resolução Vamos lá então resolver ela aí juntos Primeiro item aqui é receita de vendas Receita de vendas é uma atividade operacional sim Então a gente vai encaixar ali no nosso fluxo de caixa o valor de R$90.000 Daí então você tem ali uma variação positiva de contas a receber Isso aqui também é uma atividade operacional Só que você vai colocar ela com sinal negativo aqui Vai diminuir Afinal, no fluxo de caixa aumentou as suas contas a receber Você não recebeu o dinheiro em si Aumentou contas a receber lá na frente Então isso tem um impacto negativo no seu fluxo de caixa E logo, como uma atividade operacional Entra com um impacto negativo ali na parte operacional Então é menos R$60.000 Pagamento a fornecedores ali Você vai colocar também os R$20.000 Negativo, porque você está pagando Se você está pagando, está sem dinheiro do seu caixa Então menos R$20.000 E por último tem aqui a compra aviso de ativo imobilizado Ativo imobilizado, ele não é atividade operacional Ele é uma atividade de investimento Então isso aqui a gente vai descartar esse R$15.000 Sendo assim, a conta é muito simples Bastava você pegar R$90.000 das receitas Menos R$60.000 De variação positiva de contas a receber Mas por que entra com menos R$60.000? Torna a repetir Se a variação é positiva de contas a receber O valor é negativo no fluxo de caixa Porque você está aumentando as suas contas a receber Está aumentando as suas dívidas Dívidas não Vamos achar outra palavra Está aumentando Você está deixando as pessoas aumentar a dívida delas com você Você não está recebendo Só está ali a promessa de contas a receber Mas o dinheiro que é bom mesmo não entrou no seu caixa Então esse R$60.000 que você pode ou não receber Entra com um impacto negativo no seu fluxo de caixa Então menos R$60.000 E na verdade aumentou a dívida das pessoas com você Ficaria um jeito mais fácil de entender Então menos R$60.000 ali Pagamento do fornecedor realmente você está pagando Seu fornecedor está saindo dinheiro do seu caixa Então menos R$20.000 E por último A gente vai desconsiderar aqui Compre de ativo imobilizado Então a nossa operação vai ser A conta aqui de R$10.000 R$10.000 Portanto aí O caixa de atividades operacionais foi R$10.000 Letra A Questão muito fácil e tranquila Bastava apenas pegar R$90.000 Diminuir do R$60.000 Diminuir menos R$20.000 Pagamento do fornecedor e desconsiderar os R$15.000 R$15.000 você não faz nada Porque não é operacional de investimento Assim você mata a questão Resolve ela aí E é muito tranquilo Agora eu vou pedir para vocês Mandar um e-mail para ContabilidadeTV ArrobaRotmail.com Se tiver alguma dúvida Se tiver alguma sugestão Vou ser bem grato aí E também se quiser comprar as apostinas Contabilidade Que servem tanto para concurso público Como para exame de suficiência Você manda um e-mail Para contabilidadeTV ArrobaRotmail.com E de lá você vai receber um catálogo Com todas as instruções Belezinha? E... Até o próximo vídeo aí E...